Procura Meu grito se perde no espaço e ninguém responde, meu Deus Eu quero sair procurando, mas não sei aonde não Procure sempre estar junto de qualquer maneira A vida é cheia de surpresas, curto e passageira Não deixe escapar a sorte e a felicidade, se você tiver São coisas que não acontecem quanto a gente quer Tristezas não pagam dívidas, nem vai mudar a vida de ninguém Procure sempre estar junto de quem você quer bem A falta de alguém provoca tristeza, incerteza, medo e sordão Não deixe que eles tomem conta do seu coração Não deixe que eles tomem conta do seu coração Procure sempre estar junto de qualquer maneira A vida é cheia de surpresas, curto e passageira Não deixe escapar a sorte e a felicidade, se você tiver São coisas que não acontecem quanto a gente quer Tristezas não pagam dívidas, nem vai mudar a vida de ninguém Procure sempre estar junto de qualquer maneira Procure sempre estar junto de quem você quer bem Não deixe que eles tomem conta do seu coração Não deixe que eles tomem conta do seu coração Não deixe que eles tomem conta do seu coração Ou não? Amém.